Ele não percebeu e adormeceu profundamente. Amanhecendo, outro dia, ele foi despertado por uma buzida de um grande navio, barulhão que se fez lá no mar, e estava ancorado bem distante. Em seguida, avistou um barco salva-vida que vinha em sua direção com dois homens. Esses, ao descerem na praia, ele falou, viemos resgatá-lo. E ele perguntou, como vocês souberam que eu estava aqui? Responderam, ontem à tardinha, de longe, estávamos muito longe daqui, nosso capitão avistou-se um sinal de fumaça. Ele não entendia que foi Deus que botou fogo na cabana. Ele não entendia que foi Deus que tirou tudo para dar de volta o que precisava. E você também não está entendendo, mas Deus está falando contigo hoje, pessoal. O capitão avistou-se um sinal de fumaça e nos mandou ao seu encontro para resgatá-lo. Glória a Deus, amém. O homem ficou tomado de tanta emoção. Começou a levantar as mãos do céu e está dizendo, muito obrigado, Senhor, perdoa-me, Senhor, o que eu fiz. Perdoa-me pelo que eu falei, eu não sei de nada. Eu não sabia de nada. Tu sabe de tudo, Senhor. Agora gritando, ela chorando, subiu no barco que levou para um junto do navio e ele foi salvo direto àquela ilha deserta. Nesta noite alguém está passando por uma ilha deserta. Parece que está tudo sozinho e quando pensa que vai melhorar, não melhora, piora. Mas Deus está se levantando, Deus está falando de dizer que é o meu filho. Quem quiser, por favor, grava a cara, balaba, xarabai. Quem quiser, por favor, grava a cara, balaba, xarabai. E a minha declara, balaba, eu estou permitindo tudo isso. É minha permissão. As lágrimas que derramam a minha avição. Xarabalimi, alaxuli, bagai. Serem combustível para a tua vitória. Uma roupa são colhidas pelo meu Espírito Que é o consolador que hoje tem consola Churica, manda-me, mas segue, manda-la, vai É noite de tua cabeça Eu sou teu pai Eu estou contigo Eu te ajudo, diz o Senhor, aleluia Hoje tu vai cantar, vai cantar o rosto se for possível Baixa sua cabeça, baixa sua cabeça Ah, quem sabe Tá parecendo só o sinal de fumaça Pra ti é uma fumaça Que é o que está se acabando Mas pra Deus é a solução Pra Deus é a sua convidência Pra Deus é a sua mão que se estende até ti É verdade, é você que não é a fumaça Hoje eu quero falar É verdade, é você que não é a fumaça É verdade, é você que não é a fumaça É verdade, é você que não é a fumaça É verdade, é você que não é a fumaça É verdade, é você que não é a fumaça É verdade, é você que não é a fumaça É verdade, é você que não é a fumaça Estendida Eu posso já voltei a conversar Nesta noite e te explicar por que vocês Estão sofrendo Aleluia 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 Nós queremos uma Uma vez que estão sofrendo Se você quiser Viver à frente para receber a nossa Aleluia Aleluia Eu venho a cantar Faz conversar com você Aleluia 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 Se me leva, não dá medo de mim E a sua paixão, a sua paixão, a sua paixão Que não vão, que não vão me impedir De caminhar, se eu te, não se avivar De caminhar, se eu te, não se avivar Vou lutar e vencer, vou plantar e morrer A cada dia, vou viver, vou perder Só vou ter um amor, que não se avivar Minha vida se merece, há o seu amor 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 A cada dia, vou viver, vou perder Aleluia! Nós queremos orar nesta noite E eu não creio que Deus falou apenas com essas pessoas Deus falou comigo Se tiver mais alguém que quer receber a oração nesta noite Vem à frente Deus vai abençoar você Quantas vezes nós dissemos assim Parece que Deus esqueceu-se de mim Na realidade, é a aprovação da nossa fé Para ver até onde nós aguentamos É, Fábio? Por isso que o Jó é um exemplo de fé para nós A fé de Jó foi provada A fé de Abraão foi provada E a nossa fé também é provada E se você está passando por esta prova nesta noite Deus quer abençoar a sua vida O pastor vai passar a prova Não, ele vai te dar força Para você passar a prova Adorando o nome do Senhor Ele vai te dar coragem Ele vai te dar ânimo Porque o nosso Deus Ele nunca nos deixa só na caminhada Ele está sempre conosco Em todos os momentos das nossas vidas Tem vezes que nós se cercamos e dissemos Deus se esqueceu de mim Deus me abandonou Deus não gosta de mim Deus me deixou só nesta caminhada Não Deus Ele nunca nos deixa só Ele está sempre ao nosso lado Quem quer receber a oração Levante a mão nesta noite Senhor Jesus Nós estamos aqui Teu servo evangelista Irmão Valdelir Está ungindo as pessoas Que precisam de unção E nós estamos crendo no milagre Que o Senhor vai proporcionar A cada um dos seus filhos Que aqui vieram nesta noite Nós sabemos Pai Que a tua palavra Ela tem a direção certa Cada um de nós que ouvimos nesta noite Sobre a fé Nós precisamos entender Senhor Que a fé é o firme fundamento das coisas Que nós ainda não enxergamos Mas que nós acreditamos E que esperamos alcançá-la naquele dia glorioso Vem abençoar Vem abençoar cada um dos seus filhos Que estão atravessando momentos de provações e dificuldades Senhor tu és um Deus que concede força ao que está cansado Tu és um Deus que levanta o que está caindo E nós estamos crendo nesta noite Numa providência divina Sobre a vida dos seus filhos Que tiveram a coragem De se locomover dos seus lugares E vir até a frente E receber a oração da fé Senhor continua conosco Nesta batalha Precisamos cada dia mais Sermos ajudados por ti Porque os dias são maus E nós devemos entender Quando o Senhor está nos provando Porque o Senhor quer tirar todas as escolhas Que há na nossa vida Para sermos cada vez mais santos Em tua presença Nos abençoa Senhor Nos ajuda Nós pedimos a tua graça E te louvamos em nome de Jesus Abraça o seu irmão E adore ao Senhor Aleluia